Crime contra a vida, olha só, agora a garganta amarga, né? Isso foi no Vale do Jequitonha. Um homem de 30 anos, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo. Uma investigação é realizada pela polícia para descobrir quem pode ser o suspeito do homicídio. A motivação não foi divulgada, mas o Diran Mendes tem os detalhes pra gente. Fala aí, Diran. Um homem foi morto a tiros em Pedra Azul. Segundo as primeiras informações, Daniel Souza Andrade, de 30 anos, foi levado ontem à unidade de saúde pela equipe do SAMU. As primeiras informações dão conta que o homem já chegou à unidade sem os sinais vitais e com perfurações provenientes possivelmente de arma de fogo. Não se sabe a dinâmica do fato. Também a polícia agora deve investigar a motivação e também a autoria desse crime. Diran Mendes para o Balanço Geral. É, pra todo lado, né, Diran? Pedra Azul. É, muda a cidade, mas continua tendo confusão pra todo lado, né?